E aí pessoal, beleza? E bem-vindos ao último episódio da maratona de Sonic Adventure 2 180 Emblemas Emblemas E yeah, é o último episódio da maratona, mas não é o último episódio da nossa saga dos 180 Emblemas Pra gente finalizar com chave de ouro essa maratona, a gente vai fazer a coisa mais foda, que é o kart race Obviamente, tinha que ser o kart race, não tem outra coisa, mano A gente agora vai jogar o minigame mais foda de todos, que é o de carro Se você gostou da rota 101 e a rota 280, aqui você pode jogar com todos os personagens E, como a gente desbloqueou o rank A com todos eles também, a gente pode agora jogar com vários personagens secretos Como por exemplo, deixa eu dar uma volta aqui, né? Sonic pode jogar com o carro alternativo dele, muda os status também, como pode ver, ganha mais velocidade, mais aceleração Porém, o break dele é uma bosta e o grip também é uma bosta, eu acho que esse GRP deve ser grip, né? Daí aqui tem o Chao, que... eu acho que o Chao é um dos top tiers, sério mesmo Eu acho que o Chao é um dos top tiers É, olha só, na realidade não É só o carro do Sonic, só que pior What the fuck, Knuckles? Ah, ganha muita aceleração, mas ele não tem muito break Ah, o Knuckles até que ganha um boost interessante, ó, de coisa também, legal Shadow the Headshot, ele tem menos aceleração, mais speed, mas, tipo, meu Deus do céu, ele é muito foda O que que é isso aqui? Ah, aceleração... ah, tá, que interessante Então o Shadow esse aqui, ele tem top speed do caralho, ok, beleza Eggman, com essa coisa dele aqui, ele tem um grip muito bom Ok, ok, legal, interessante E daí nós temos o Eggrobo, que é totalmente balanceado Vamos, então, jogar essa bodega aqui É, eu vou... obviamente eu vou com o Sonic, né, cara? O Sonic, tipo, não é difícil você passar essas fases aqui Tipo, tem o Beginner, Standard e Expert No Dreamcast tinha a... a pista de download E mais algumas outras pistas de DLC também, que eram de graça, né, na época Hoje em dia eu não sei nem como... se tem como baixar essas DLCs pro Dreamcast, né Mas, anyway, você tem que passar aqui as três fases Beginner, Standard e Expert Você pode jogar com o Sonic mesmo, você consegue Mas, eu vou mudando aos pouquinhos aí Cada tentativa eu vou tentar um personagem diferente, beleza Então, vamos, então, no Beginner aqui Vou pegar aqui os meus controllers de novo Com esse aqui E não é nada igual ao Mario Kart Como vocês podem pensar... como vocês provavelmente já devem perceber, né Mas, yeah, não tem como você dar um boost aqui Os carros, eles seguem todos um caminho setado já Tipo, sim, os personagens, no caso, que vocês estão vendo, nossos oponentes aqui Eles vão sempre seguir a mesma rota, sempre Eu sei porque eu joguei pra caramba Essas corridas aqui, quando era criança E... São boas memórias, cara Eu gosto desse minigame porque é simplesmente algo que você pode fazer, assim Além do Tchau Garden, tá ligado? Obrigado, Shadow! Muito obrigado por fucking roubar todos os meus rings, seu maldito Só preciso pegar um boost e daí vocês morrem Vocês vão acabar Mas, yeah Então, a primeira rota... tem umas mecânicas aqui que você pode até mesmo aprender A primeira volta, ela tem... Ela vai... não vai recolocar os rings Né? Tipo, pode ver que os rings, eles estão meio que desaparecidos também Então, isso é algo que você tem que manter em mente Porém, na terceira volta, todos os rings vão voltar Então, se você estiver em primeiro... na primeira e segunda volta E se chegar na terceira volta em primeiro lugar também Você vai ter a vantagem porque você vai ter os rings, entendeu? Então, yeah É um modo que não é... não foi feito pra jogar multiplayer mesmo Não é balanceado nem nada É single player, é um minigame de single player mesmo E você... lide com isso como single player, entendeu? Não foi feito pra jogar com outras pessoas Mas é isso aí, ó Pode ver ali, os rings voltaram Agora a gente vai poder começar a nossa vantagem Se eu não for cego a ponto de errar os rings, né? E o motivo de alguns rings terem desaparecido ali Como vocês podem ver, não tinha uma fileira de rings ali É porque, né? As pessoas, às vezes, não chegaram ainda na volta Então, elas acabam, às vezes, pegando os rings que você tinha também Então, yeah Se for ver, é meio balanceado também Porque as pessoas que estão atrás de você Vão, provavelmente, poder pegar os rings De alguma forma Mas é isso aí Não é muito difícil o beginner, não é mesmo? E... go! E é isso aí, olha lá Tentem ser mais rápido que eu 37 segundos Yes, conseguimos mais um emblemas aqui Agora, o standard Eu vou mudar, então, pro... Eu vou, então... Eu vou... Hum... Eu vou de Shadow Shadow e o Sonic são praticamente iguais, aliás É, eles são praticamente... Iguais? É, eles são praticamente iguais mesmo Eu não vou de Shadow, então Eu vou de Nukles E o Nukles eu vou com um carrinho Que parece o carrinho penis Da Rouge, mas... Mas versão Nukles Da Hedgehog Eu acho interessante que eles não colocaram O carrinho da Rouge Pra Rouge, né É... É algo que eles Decidiram fazer, assim Tipo... Ô! Nukles! Aceleração mestre Caraca Nossa, o Nukle já tá em primeiro Eita porra Ok Caraca Ô, mano Será que eu peguei um Hightier aqui, mano? É verdade As outras pistas Elas já são mais balanceadas Eu diria, assim Uou! Porque você precisa de técnica aqui Jogar com seu amigo nessa rua aqui Hum... Perfeito Olha aí Se você cair na água Que é algo bem possível também É... Você só vai respawnar bem perto, assim Do lugar de onde você caiu Então é só isso mesmo que acontece Mas você perde um tempinho aí, né Ô, cacemba Eu desperdicei meu boost Mas tudo bem Cara Não é uma coisa muito bom, cara Se bem que eu não sei o quanto O quão eu dispersei os caras, né Despistei os caras Isso que eu quis dizer Mas é Até que ele não é tão ruim assim, cara Gostei dele Legal Ou então não é tão difícil Quanto eu imaginava também Ganhar desses caras É aquilo que eu falei, né Acho que dá pra você Pegar os emblemas com todo mundo, né Mas, anyway Agora aqui A partir deste momento aqui Eu acho que é só A questão de tempo Olha só Caraca Knuckles Como que eu tô fazendo barulho de Barulho de drift no ar, tá ligado? Como assim? Ok Bom, agora eu já não sei mais o que esperar Eu não sei mais o que falar também Eu acho que Acho que ninguém vai me passar Mas é aí que tá, né Você fica imaginando que ninguém vai te passar E daí do nada eles te passam E daí fica engraçado, né Mas eu não sei, hein, cara Eu acho que esse Knuckles top tier aqui, hein, cara God tier Sério mesmo Ele não tá Não tá deixando ninguém passar, mano Pouca cempa Eu só queria pegar os rings Damn Aqui, aqui, aqui Boa, boa, boa Agora aqui, ó Ush, ush Here we go Caraca, mano Pô, realmente tem umas diferenças bem grandes até Não lembrava de ser tão fácil assim De jogar nessa fase É, eu acho que o standard era o mais difícil pra mim O Expert nem é tão difícil assim Se eu não me engano agora Eu tô tentando puxar na minha memória Mas, né É que, tipo Mesmo eu jogando Sonic Adventure 2 Até que bastante, assim, né Eu volto pra jogar as fases do Sonic, assim Normalmente, né Ah, nossa É, eu volto pra jogar as fases normais, assim Eu não vou, geralmente, jogar Isso, né Então, eu não sei exatamente o que que tá acontecendo aqui Mas, né E agora, vamos para o Expert Eu vou, então, mudar aqui a minha Hum Esse Tchau aqui É, realmente O Tchau é um dos piores personagens, eu acho Porque ele tem a mesma velocidade Do Sonic E a mesma aceleração do Sonic Só que ele tem um Break Pior E um Grip Pior Qual o sentido disso? Eggman Vamos de Eggman Bora de Eggman Fazer o trio O trio que era original do Sonic Adventure 2 Era pra ser Eggman Sonic Knuckles, entendeu? Mas, daí eles colocaram Shadow Rouge e Tails No final, assim Então, vamos ver como que o Eggman vai Ó, eu já percebi que O handling dele aqui, ó É muito bom A aceleração dele também é Meio merda, né Porque eu já perdi minha velocidade Eu não sei o que aconteceu comigo Mas eu perdi tudo Que tinha Dignidade também Damn Eggman Damn Oh, caramba O negócio nem voou, entendeu? O negócio nem voou O negócio tá preso no chão Caraca, eu tô muito rápido Por que que tá fazendo esse barulho De Caraca, Eggman Você pegou Meu Deus do céu Não rampou o bagulho Tá ligado Nossa Ei, 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 ei Esse carro aqui Ele tem Ele tem física, mano Ele tem física Tá ligado Como assim? Ele tem Ah Nossa, Eggman Nem tava tão rápido assim Pra você bater e girar, cara Oh, Rouge What the fuck Ele não Nossa, cara Ah Ele é Mom Nossa senhora Ele é muito pesado, cara Eu não posso usar as rampas Eu quase morro Beleza, então Já aprendi Já entendi Como que funciona Esse bagulho aqui O negócio é Mom Minam City Caraca Ah, não Eu tenho que pegar Aquela rampinha ali Pra não morrer Sonic Núcleos Wait For Me Tails Wait For Me You Think You can Keep up With Me You Never Defeat Me Oh Shit Ok Nossa senhora Foi Oh, caramba Eu tenho que usar os boosts na hora certa Vamos lá, Eggman Vamos lá Você consegue, Eggman Eggman Não Dois Rings Ah Tem que rampar Cacemba Vamos Vamos Força, Eggman Força Você consegue, cara Você consegue Você só tem que Girou Não, Eggman Ok, ninguém te passou, Eggman Muito bom Muito bom, Eggman Boa Não, what the fuck Eu fui um pai Girei Tails, wait for me Tails, você não vai pegar meus rings não, seu otário Knuckles Knucklehead See you later, Eggman Quer dizer Ah não Quase caí Yes, eu ganhei Eu não acredito que eu ganhei com esse carro que eu nunca joguei na vida Um dos piores carros que eu já Meu Deus do céu Mas eu consegui Eu consegui Foi muito divertido Caraca, eu nunca imaginei Eu nunca imaginei que eu ia ter tanta emoção no minigame de carro Pronto, conseguimos aqui o challenge final Eu ia finalizar esse vídeo aqui agora mesmo 14 minutos Mas Logo depois que eu terminei a minha maratona, né A fase do Final Chase Eu meio que treinei bastante meus Chows até Eles ficaram num nível um pouco maior do que o normal Eu dei um jump de nível bem grande até Eu não treinei o Mr. Stumpy Como eu prometi Então desculpa Mr. Stumpy Eu meio que negligenciei você Mas A Shanoa Ela Eles estão level 46 assim Nessa média assim Eu jurava que eu tinha treinado mais Esse cara aqui Ele tá bem fortinho até Pode ver o run dele Já tá com uma barra a mais até Então Yeah Vamos então Fazer um negócio aqui Tá vendo essas corridas aqui Eu vou desbloquear O Dual Race Que é a próxima forma De corrida Do coisa aqui Então Eu vou Vou desbloquear isso aqui Junto com vocês O vídeo tá 15 minutos mesmo Então não tem problema E daí eu vou explicar também pra vocês Como que eu vou fazer Pro próximo Pras próximas corridas Como que vai ser o estilo Bom Basicamente eu já expliquei pra vocês Mas Mas é só pra recapitular Não é mesmo E daí depois disso Vai ser a saga dos Chows Não vai ser em maratona Eu não vou mais fazer vídeo Uma vez por dia Igual eu tava fazendo Porém eu vou Né Eu vou dar um Um grau Assim Vai lá Você consegue Isso Isso Mas É Eu vou daí tipo Fazer No estilo Que eu expliquei Já também Que eu vou explicar Mais pra frente também A saga do Chow Vai ser Mais interessante Assim Bem mais interessante Vai ser divertido Cara Nossa Eu Ah eu adoro Eu adoro O Chow Garden Muito bom mesmo As primeiras corridas São bem simples Mesmo Quem tem mais power Você tem mais power Então você vai Pro próximo aqui Acho que você vai O Block Canyon Aqui E se consegue passar Não só os Chows Mas talvez você consiga Fazer a Ganhar o record Da Xanoa também Sem usar stamina Vamos ver se ele vai conseguir Porque ele tem mais força Ele tem 150 mais de força Assim O poder de luta dele Vamos ver como que vai ser Então Ok Nossa senhora O Sonos foi lá E bateu no bicho Tá ligado Eita Esse bichinho aqui Ele tem mais power Que eu mano E ele é speed type também Parece pelo menos Ou ele é power type Ou ele é power type Ele parece speed type Não Acho que todo mundo é power Aí mesmo Caraca Que da hora mano Os Chows neutros São os mais legais Né mano Olha só O Chow É vermelho Aê Verdade Quando a gente passa O level 3 das coisas A gente ganha Itens Que os Chows podem usar Daí No caso ele ganhou Um carrinho Eu não sei se eu tenho Que agora fazer Com todos os Chows Isso daí Pra eles ganharem Os equipamentos Mas É Eu não sei Agora exatamente Bom Crab pool aqui A gente pode Ver o nado Vamos ver como que Xanon vai se sair Com as pessoas nadantes Aqui É por enquanto A Xanon Ela é a única Adulta A Xanon e o Sono São os únicos adultos Nas corridas Mas nas próximas corridas Já vai vir Chows evoluídos Assim E esses são bem mais fortes Que o normal Então no começo da corrida Como vocês podem ver Meu Deus do céu Esse barulho de nado Vai ser muito chato Mas no começo da corrida Eles voam um pouquinho Pode ver que a Xanon Ela pulou mais pra frente Que o normal Então o voo Nessas horas é bom Porque ele cobre Uma certa distância Então mesmo que seu Chow Não seja tão bom Em nada Ele pode ganhar a corrida Só dele poder voar Mais longe Assim sabe E cobrir uma parte Da fraqueza dele Eu tentando Tipo Explicar de uma forma Que é super balanceado Entendeu Esse Chow Race É balanceado pra caralho Beleza Congratulachons Então aí que tá né Se no Power Já tinha um mano Que tinha mais Power Que meu Chow Eu imagino No Crab Pool Aqui vai ser uma corrida Bem apertations Né Ó Já dá até pra ver Quem que é o mestre Esse amarelinho ali O número 4 Que tá batendo o pezinho Também Imitando a Xanon Que otário Aliás O Mochow Tá com uma arma Ah não A Xanon Vai dar de 10 a 0 Nesses caras Tipo Ah não E pior que o mestre Nem era o amarelinho Era esse Mano aí Que tá do lado dela Ok Então A cor não tem nada Né É verdade A cor não tem nada A cor é os atributos Que o Chow absorveu E não O que ele mais treinou É verdade Eu mesmo expliquei isso E eu mesmo Sou burraldo pra caralho Isso Boa Aê Ganhou de você mesmo Congratulachons Ela pode plantar agora Frutas É verdade Frutas não Ela pode plantar árvore Caraca É verdade Tetafly Mas o Fly É o Stumovalley Stumovalley É o Mushroom Forest De corrida Esse aqui tem que ser o Sonos Que tá na forma bebê dele Que era bem esquisito Que bom que ele cresceu E ele virou o Overdose Agora É Meu irmão Ele tinha um Chow Que ele era verde E ele chamava ele de Overdose Mas eu sempre achava que Esse Overdose dele Era de tipo assim O nome dele é Verdose E ele é o Overdose Mas não Beleza Então Xanon já sai mandando Aí Muito bem Sai correndo primeiro Voa E cai na água Será? Caiu um pouquinho na água Mas Ah Olha só Essa corrida já cobre As três As três coisas Entendeu? Então o seu Chow pode até ser Meio Babacão Em Em voo Mas ele Se ele for bom em nado E power Ele daí já tem uma vantagem Ah Caraca Essas corridas são até que bem balanceadas Isso vai ser interessante Hum Isso vai ser interessante demais Cara Oh yeah Level 2 Então eu vou de Sonos Eu quero Quero testar uma coisa Ah então Sonos Mostra pra nós Do que que tu é capaz Ok Então ele já saiu correndo antes Voou Mais ou menos O mesmo tanto Escalou Tá escalando né Tá escalando aí Legal E agora ele vai correr Agora é a vantagem que ele vai ter Ah Oh Ah Dois segundos a mais A mais rápido né No caso Ok Interessante Interessante É então O Chow de voo Como vocês podem ver Lembra bastante o Knights né Realmente Se você evoluir um Chow de voo E ele for neutro Ele vira Knights Se você fizer um Chow de voo Dark Ele vira Riala Pelo menos né Essa é a comparação Que você pode fazer Não fica exatamente Igual a Riala né É a Chano Realmente o tier dela É um pouquinho Um pouquinho abaixo Do Sonos eu diria Mas Hum Eu quero que ela Supere o Sonos Tá ligado É Eu criei Ah É o regador Perfeito É o set perfeito Pra Pra Chano Cara Ok Muito bom Beleza Eu vou ver se eu consigo Plantar uma Uma árvore com ela Depois então Mushroom Forest né Vamos ver se o Vamos ver se o Sonos consegue Então Caraca Olha só que legal O Sonos é o único Que sabe correr Entendeu Os outros eles andam Aquele mano Já morreu também Olha só a diferença disso Caraca Ele estompou Todo mundo mano Nossa senhora Estompou demais Cara Ok Ele ganhou uma medalhinha Olha lá Ei A Chano Não ganhou medalha Ei Como assim Ela não ganhou medalha Ganhou um chocalho Também Enfia na boca Ae A gente conseguiu Emblema também Boa Ok As primeiras corridas Davam emblema Eu nem sabia disso Que bom que eu não fiz isso Em off Então Beleza Agora a gente desbloqueou Mais corridas Aqui Dual Race E Challenge Race Dual Race É Vou mostrar aqui Pra vocês Uma das corridas Só Uma corrida Pelo menos Aqui Dual Race Já são as corridas Avançadas Eu diria Pode ver que a pista Delas é bem maior E elas tem 5 levels Então Cada uma dessas daqui Funciona igual Aquelas primeiras corridas Aquamarine É de nado Topazio Eu acho que é de voo Peridote De corrida E esse aqui É power Tem 5 levels Eu vou fazer Os 4 levels Primeiros E no level 5 Daí eu vou começar A gravar pra vocês Entendeu Porque vocês não precisam ver A mesma corrida 5 vezes Com cada level Aumentando um pouquinho Mais os status Do Tchau Entendeu Então vai ser Uma vez De cada 5 corridas Assim certinho E daí Bom Acabou Agora o challenge Já é um pouquinho Diferente O challenge É Como que eu posso dizer Que o challenge É O challenge Aqui ó Pode ver que é Interrogação E O challenge deles É assim Tchau os especiais No caso Esse aqui são O challenge do Challenge The Strong Gold and Silver Rivals E a corrida Pode ver que a pista Essa pista aqui Essa aqui Vocês estão vendo Aqui agora É A mais avançada De todas Essa é a Ultimate pista Digamos assim E Eu não posso avançar Para as outras corridas Enquanto eu não passar Essa daqui Então challenge race Seria meio que Um modo história Assim E É isso aí A gente vai ter Esses challenges Para a gente fazer Então Eu vou para o Dual race Aqui Mas antes disso Eu vou dar Uma recompensa Para os meus Chows Eu vou mandar Shanoa para o Dual race Então para isso Eu gostaria de Comprar umas frutas Ali para ela Umas frutas É verdade A gente conseguiu Também vários Emblemas E Às vezes A gente pode conseguir Isso aqui Entendeu Isso aqui mesmo Quando você consegue Muitos emblemas Já Você pode comprar Temas especiais Para o jogo Eu vou mostrar Eu vou mostrar para vocês Depois também Como que faz Big round watermelon Beleza Um square seed É vamos comprar Uma square seed Então Vou dar Essa semente Para Para a Shanoa E vamos ver Se ela vai conseguir Plantar Então Eu primeiro gostaria De ver aqui É Você consegue fazer Você consegue plantar Ele consegue plantar Também Ele não Manja plantar Se ela não plantar Também Então é porque Eu tenho que Deixar eles na escola Calma aí Não vai ficar com soninho Não Se você plantar Você ganha uma fruta Ah Ela consegue Ela vai plantar Isso Isso Ela vai dar Os sonos Ele está vindo Com uma coisa Que sai Eu não quero dar fruta Para você Ela vai regô Entendeu Isso Caraca Ela é plantadora Ela está fazendo Ela está fazendo A dança da chuva Caraca Nossa Eu não lembrava Que eles faziam a dancinha Aê E cresceu Um broto Vamos fazer uma corrida Vamos fazer uma corrida Então enquanto Antes disso Hoje é o último episódio Mesmo Então Eu posso deixar O episódio Um pouquinho mais longo Ela é boa em corrida Eu acho que ela consegue Cara Eu acho que ela consegue Mas vamos dar uma olhada Então Peridote Ah ok Os Chows não estão evoluídos ainda Então eu acho Que ela consegue Oh yeah Ok Eu achava que a música Da corrida Já ia mudar Ah Deu conta Já deu conta Os caras estão andando Tá ligado Power walking Do caramba Já era Ela só vai demorar Um pouquinho mais Que os sonos Agora Mas ela vai conseguir De qualquer forma Não tem como Não tem como Perder desses caras Os caras estão capotando Entendeu Mas é óbvio Quando você consegue Quando você sabe Que o seu tchau vai ganhar Né Eu tô falando isso Mas vai ser muito feio Se ela perder Mas tipo Quando você sabe Que o seu tchau vai ganhar Meio que fica chato Entendeu De ver as corridas Assim Ah tá Mas a música Tem um remix A mais No caso Ok Interessante Eu gosto muito Do cenário Do Tchau Garden Hoje em dia É tão fácil De ver Os efeitos Assim Tudo mais Mas quando era criança Eu realmente Acreditava Que aquelas cachoeiras Eram água E tudo mais Assim Sabe Agora eu olho Pra isso E eu falo assim Meu Deus do céu Eu consigo ver Que a textura Acaba no chão Entendeu E começa outra textura É tão Estranho Mas ok Shanoa não deu Não teve muito trabalho Aqui Realmente Essa corrida Era de corrida Essa corrida Era de run Mesmo Yay Mas é Olha só Deu certo Mas então Essa aqui Agora são as Dual races Elas não são tão longas Também Pode ver aqui Um minuto e meio Então É Se eu fosse fazer um vídeo Não demoraria tanto O problema É que daí Como que vocês vão Assistir Né É Vinte corridas Vinte cinco corridas Não Vinte corridas mesmo Vinte corridas iguais Sabe Então Quer dizer Elas não são totalmente iguais Né Mas elas são Parecidas Né Vão ser cinco corridas iguais Depois Mas outras cinco corridas diferentes Só que iguais também Então é isso aí Eu queria uma Eu queria uma medalha Pra Shanoa Então Eu acho que eu vou Tomar Dar conta disso Primeiro Bom pessoal Então agora que a gente tá aqui É na tela de Soundtest E tá tocando essa musiquinha Legal no fundo É Eu vou finalizando o vídeo Por aqui pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa maratona De agosto É Eu sei que deve ter sido Bem cansativo Pra vocês até Eu vi que As pessoas começaram assistindo E depois tipo Começaram a parar de comentar Começaram a parar de assistir Também Eu não ligo pra essas coisas também Porque É aquele negócio Eu queria Fazer algo do tipo Eu gosto muito De Sonic Adventure 2 E o fato de eu ter Bolado essa maratona E ter conseguido Fazer ela até o fim 30 vídeos Em 30 dias Seguidos Sabe Eu acho Eu queria fazer muito isso E eu Eu fico feliz Que eu consegui fazer isso Com um dos meus jogos favoritos Então É isso aí Eu agradeço Cada um de vocês Por terem me acompanhado Quem me acompanhou Pelo menos É Muito obrigado Quem tá assistindo Quem assistiu tudo Até agora E agora tá vendo esse vídeo Também Muito obrigado também Por terem assistido E tudo mais Espero que vocês tenham gostado Dessa aventura A nossa aventura ainda vai continuar No Tchau Garden agora E Não vai ser em maratona né Felizmente ou infelizmente Mas É isso aí A gente vai voltar agora Pra nossa programação normal Próximo vídeo Já vai ser de Bokutai A gente vai finalizar aquela série E daí a gente vai se preparar Pra Golden Sun A revisitação 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 de Golden Sun Isso que vai acontecer E não se preocupem Essa série de Golden Sun Ela vai ser Um pouco mais rápida Eu acho né Porque a minha Minha habilidade em edição Já melhorou O meu modo de comentar Também melhorou Então eu vou poder ver Melhor o que que é necessário O que que não é necessário E cortar as partes necessárias E tudo mais E Em geral Fazer uma experiência Mais Interessante pra vocês Então É isso aí pessoal Mais uma vez Muito obrigado por Me assistirem Muito obrigado por Terem acompanhado Essa maratona Pra quem acompanhou na época E muito obrigado Pra quem tá assistindo agora E eu vejo vocês então No próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau